Olá meu povo, começando mais um trabalho aí, um trabalho bacana para vocês conhecerem. Vocês podem ver aqui, estou aqui ao lado do pé de favela, a favelera da nossa Caatinga Nordestina. E hoje o que eu quero apresentar aqui para vocês é o seguinte, a favela é retratada aí na infância de várias crianças aqui do Nordeste. E o que eu quero apresentar para vocês hoje? Eu quero que vocês conheçam essa favela, onde muitas das vezes a gente aqui quando era pequeno se alimentava muitas vezes com a cimentinha dessa favela. E eu vou tirar algumas aqui para mostrar para vocês. Eu sei que tem muita gente que já conhece a favelera e a favela, mas tem muita gente também que não conhece. Então esse vídeo é para você que conhece e para você que ainda não conhece também, viu? Preste atenção aí, o que eu quero mostrar aqui para vocês. Vou ver se eu descubro algumas aqui. Aqui ó, já consigo ver um aqui. Vem aqui meu câmera, mostra aqui. Vê se dá para nós mostrar aqui essa favela aqui, ó. Para o pessoal ver. Dá para ver aí, né pessoal? E vocês, ó, também podem observar o instrumento aqui, ó. Esse é o instrumento que a gente usava para tirar a favela. Aqui está uma vara de freixeira aqui da nossa caatinga, da planta chamada freixeira. A gente enrolava um, botava, fazia tipo um anzol aqui na ponta da vara e ficava bom para puxar ela. Porque se a gente for puxar com a mão, a gente leva muitas investidas aí por o espinho dela, que tem uma toxina aí bem potente, viu pessoal? Lembrando aí que a favelera, o espinho dela, tem uma toxina bem potente. Mas bora lá, ó. Aqui está a favela já que eu mostrei para vocês. Vou tirar ela agora. Mostrando aí para vocês aí, ó, como é que a gente tirava. Olha. Aqui a gente engatava o anzol nela e puxava. Pronto. Aqui está a favela. Essa daqui, essa daqui é a famosa favela, viu pessoal? É a famosa favela onde muitas das vezes a gente se alimentava aqui no nosso Nordeste. E mostrando para vocês aí conhecer como era que a gente fazia todo o procedimento para tirar essa favela e depois estar comendo o carocinho que tem aqui dentro, viu? Vou mostrar daqui a pouquinho. Não sai do vídeo, aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Vou deixar ela aqui. Vou ver se eu encontro mais outra por aqui. Pronto. Aqui já tem mais outra aqui, pessoal. Como a gente está no período, no período dela, da favela. Ligeiramente a gente descobre. Aqui está mais outra. Mais outra favelinha. Essa daqui, rapaz, só tem dois caroços, ó. Tem dois caroços. Vocês podem ver que aqui está mais lombadinho. Essa parte e essa. Aqui já está mais xoxinha. Aqui não tem caroços. Essa é de dois caroços. Deixa eu tirar mais outra aqui para o pessoal ver. Ver se eu consigo avistar. Olha, rapaz, ó. Onde tem uma lá em cima, olha. Mas como eu estou com aqui esse tirador de favela feito por a gente aqui, eu consigo buscar ela lá em cima. Caiu aqui. Vou pegar. Pronto, pessoal. Chegou a hora boa. Chegou aquela hora que a gente mais gostava. A hora que a gente mais gostava era quando a gente tirava muitas favelas. E vou mostrar agora como é que a gente fazia para tirar esse carocinho para a gente comer. Um carocinho gostoso, comestível mesmo. Bem gostoso mesmo. Tem aí mais ou menos o gosto de coco ou de catulé, aqueles catulézinhos. Não sei se vocês conhecem aí, mas o gosto é bem parecido. Vou quebrar agora para vocês verem aqui, ó. Vou quebrar. Vou pegar uma pedrinha melhor. Vou pegar uma pedra melhor, pessoal, porque... Pronto, essa daqui fica bem legal. Vamos quebrar aqui em cima. Para o pessoal ver aí, ó. Ó o procedimento como era. E até hoje, né? Eu até hoje mesmo ainda como aqui, ó. Na Caatinga. Olha. Menino, aqui é gostoso demais. Isso aqui é... Quem teve infância aqui no Nordeste sabe como é que é isso aqui, viu? Sabe o que é gostoso. Tá aqui, ó. Os carocinhos aí da favela. Bem gostoso. E, ó. Como é que faz para comê-lo, ó. Mostrar agora para vocês. Bem direitinho. Aqui, ó. Que já vai aparecendo aqui, ó. A parte mais gostosa da favela. A parte mais gostosa é essa daqui, pessoal, ó. Dá para vocês ver aí. A parte mais gostosa. Então, isso aqui, ó. Muito gostosa. O carocinho da favela. Do pé de favelera. Da nossa Caatinga Nordestina. Comendo aí. E mostrando para vocês. Que isso. Era um dos alimentos aqui da gente. Na Caatinga. Então, está aí mais um conteúdo bacana. Aqui está essa daqui. Essa daqui, pessoal. Que eu tirei, eu vou levar para casa. Eu quebro e como a cimentinha depois. Então, ó. Mais um conteúdo aí bacana para vocês. Conhecer. A favela do pé de favelera da nossa Caatinga. Então, mais um vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.